Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal da ProGláucia e vamos falar aqui das extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Dia 21 de abril é feriado, feriado de Tiradentes. Vou falar um pouquinho sobre essa história de Tiradentes. Em 1780, houve a Inconfidência Mineira. O que foi isso? Vou falar de uma maneira bem resumida para vocês, mas vale uma boa pesquisa sobre o que foi essa Inconfidência Mineira. Minas Gerais produzia muito ouro e todo esse ouro era levado para a Europa, praticamente para Portugal. Então, toda essa riqueza que Minas Gerais produzia ia para lá. E as pessoas daqui, principalmente os mineiros, que tinham todo o trabalho, estavam incomodados com isso. E eles resolveram se unir para poder dar um basta nisso tudo. E eles começaram a juntar pessoas para se reunir. E é onde entra a nossa Mulher Extraordinária do Dia. Vamos lá conhecê-la? Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, a Inconfidente, nasceu no ano de 1748 em Prados, Minas Gerais e morreu no dia 27 de abril de 1828 também em Prados, Minas Gerais. Ela era hábil articuladora, estrategista e competente nos negócios. Hipólita Jacinta foi uma mulher com coragem suficiente para participar ativamente da Inconfidência Mineira. Um dos principais movimentos separatistas do Brasil colônia. Embora a maioria das narrativas históricas relegue muitos inconfidentes ao papel secundário, sem a participação de rebeldes como ela, a conspiração não seria possível. Hipólita chegou a eliminar provas que incriminavam os participantes. E se arriscar ao avisá-los sobre um traidor. Boa parte das mulheres que participaram desse processo da Inconfidência nem foram mencionadas. E ela e mais outras duas mulheres tiveram papéis fundamentais. Podendo ceder as suas casas para as reuniões, eliminando os documentos que eles tinham. Agindo de mil maneiras para que pudesse colaborar com esse movimento da Inconfidência. Ela era uma mulher rica, tinha herdado uma herança da família, mas não estava contente com essa situação. Ela se casou com o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que era amigo do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Dessa maneira, ela passou a participar de todo esse movimento. E quando alguns dos Inconfidentes foram presos, um deles foi o Joaquim Silvério dos Reis, que ele é chamado de traidor, por ter denunciado todo o movimento. E denunciado o Tiradentes como uma das pessoas principais do movimento. E Tiradentes foi punido, sendo enforcado e esquartejado. E a maioria das pessoas foram exiladas. Ou foram para conventos, ou foram para outro país. Incluindo a África, foi a maioria deles. A Hipólita, ela sofreu inúmeras sanções. Os seus bens foram confiscados. Ela era super discriminada. Mas mesmo assim, foi nesse momento que ela mostrou toda a sua articulação política. Foi escrevendo cartas até para a colônia portuguesa, para Portugal, para conseguir reaver os seus bens e continuar nesse trabalho dela, bem bacana, de libertar o Brasil. A Hipólita e o marido não tiveram filhos biológicos. Eles adotaram dois meninos. E dessa maneira, ela se mostrou uma mulher super bondosa, ajudando as pessoas que mais necessitavam. Ela morreu em abril de 1828 e só em 1999, ela foi homenageada postumamente com a Medalha da Inconfidência. A mais importante com decoração concedida pelo governo de Minas Gerais. Gostaram de conhecer a Hipólita? Até o próximo!